Fala galera, beleza? Estou fazendo um vídeo jogando StumbleGuys, espero que gostem. Primeira rodada Todo mundo só sabe empurrar nessa bosta Qualificado capa 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 De novo essa tela Sou muito pro player Legal, bem louco Sabe o que acaba com meu dia A noite Qualificado de novo Última rodada Eu sou o melhor nesse jogo Hum, será? Esse foi o vídeo, deixa o like Porque eu fico me matando fazendo vídeo para vocês E tchau